Sobre o DEF, por que que o Jiquitiba ficou fora do DEF? Com o secretário, Guto. O secretário não quer falar. Mas é a ordem dele, é com ele. Mas por que? Não sei, é com ele. Você se sente envergonhado de Jiquitiba não participar do DEF? É com ele, Guto. Converse com ele pra mim, por favor. Olha só, a divisão tá tomando a mesma postura que o governo anterior, o governo da SIDA. Já tá igualzinho. Olha aqui, ó. A divisão aqui, ó, de esporte tá igualzinho, igualzinho o pessoal da SIDA. Não querem falar. A impressão que dá é que se sentiram envergonhados com a não participação de Jiquitiba no DEF. Olha só. Jiquitiba não participa do DEF. Depois de 20 anos, Jiquitiba fora do DEF. Olha só. Eles tomaram a postura de não falar com a imprensa. Não encontram explicação, olha só. Fora do DEF e a vergonha.